Bom, boa tarde. Estamos aqui a falar hoje com o Dr. Pedro Albuquerque, que para além de um profissional da medicina tradicional chinesa, é também o fundador da medicina. E basicamente nós hoje queremos saber o que é que é a medicina, qual é a sua filosofia e como é que nós, os colegas da medicina tradicional chinesa, podemos tomar daí partido para a nossa profissão. Portanto, antes de mais, boa tarde. Como está? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, a primeira pergunta, o que é que é a medicina? A medicina é um serviço que estamos a desenvolver desde 2004, a seguir a uma das viagens que fiz à China, onde tive contato com uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 20 no Japão através de uma empresa que se chama Nagakura. Essa tecnologia consiste na concentração dos ingredientes utilizados em medicina chinesa, com o objetivo de fabrico de granulados hidrosselúveis, com a grande vantagem de que os colegas podem estar a personalizar a terapêutica em medicina chinesa. O que é que são os granulados? O que é isso de granulados? Nós estudamos, portanto, os simples, as ervas e agora estamos aqui a ter um outro conceito que são granulados. Portanto, os granulados é uma tecnologia que é muito fácil de ser explicada, basta os colegas imaginarem granulados, por exemplo, de Nescafé. Só que, obviamente, em vez de serem de café, são dos ingredientes que utilizamos em medicina chinesa, onde, por isso, simplesmente, basta adicionar água quente e nós conseguimos, se estivermos qualificados, se tivermos a competência para tal, podemos estar a terminar a terapêutica de fitoterapia chinesa, no sentido de estarmos a personalizar a mesma. Portanto, isso realmente é não só bastante prático, mas como também parece fazer ajustamento, um dos fundamentos que aprendemos, que é personalizar a terapêutica para cada paciente. Como é que eu depois vou poder encomendar, portanto, esses granulados? E, efetivamente, a forma como se exerce a medicina na Ásia, há uma grande, forte componente de personalização. Países como China, como a Coreia, como o Japão, como o Vietnã, há sempre uma tentativa de ajustar a composição da prescrição, no sentido de podermos estar a personalizar a terapêutica, ou seja, indo de encontro à constituição, às características morfo-funcionais do paciente, para que, dessa forma, conseguimos estar a aumentar a qualidade da nossa prática clínica. O processo, depois da plataforma eletrónica estar desenvolvida, vai ser mais simples. Neste momento, o processo que nós estamos a utilizar passa por os colegas fazerem-me chegar à prescrição e, depois do comparativo do pagamento, a mesma prescrição chega cerca de dois dias úteis, sensivelmente, à morada que tiver sido indicada. E, portanto, o paciente só tem de juntar água, basicamente? E, depois, o paciente, pura e simplesmente, só tem de adicionar água quente e faz as tomas que tiverem sido terminadas na consulta, sendo que o habitual é haver duas tomas diárias, uma de manhã, outra à noite, mas, em algumas situações agudas, poderá haver necessidade de um maior número de tomas por dia. Mas, de regra, regra geral será isso. E como é que eu aprendo? Eu, enquanto profissional de medicina chinesa, como é que eu aprendo a prescrever? Aprendi algumas fórmulas e aprendi alguns simples, mas eu e, julgo que posso falar pela grande parte dos colegas, não têm a formação necessária para fazer essa personalização, nem para começar a prescrever esses grãos. Portanto, como é que eu posso ter a ferramenta necessária para começar a trabalhar desta maneira? Pois, essa tem sido a nossa grande maior luta, na medida em que a grande maioria dos colegas em Portugal têm uma formação de base de acupuntura, onde a parte de fitoterapia, usualmente, na sua grande maioria, não faculta as competências necessárias para que haja uma capacitação de personalizar a terapêutica. Nós, nesse sentido, estamos a organizar cursos. Agora, dia 18 de julho, conseguimos, através de um protocolo estabelecido com um colega nosso coreano, que está a viver em Nova Nova York e autor de um livro fenomenal, que está muito, muito bom, um livro clínico e com uma grande qualidade. Vamos estar agora a organizar um curso gratuito com duração de 12 aulas, que vai durar o verão todo. Vai terminar, começa agora dia 18 de julho e vai até dia 17 de outubro. E o objetivo desse curso é exatamente começar a dar as ferramentas necessárias para que os colegas consigam começar, pelo menos, a abrir a porta, a para o universo que é da prescrição personalizada em medicina chinesa, ou se quisermos, da medicina de leste asiático. Há uma série de pontos comuns, quer já a medicina que é exercida na China, na Coreia, no Vietnam, no Japão, sendo que, pela formação que eu tenho vindo a desenvolver, eu tento procurar que haja uma formação clássica nesta área. É tremendamente importante, os colegas começaram a ouvir falar de clássicos como o Xan Han Lun, ou como o Chingu Lha Lue, porque sem essa base torna-se mais confuso. Aquilo que eu costumo explicar é que esta abordagem é um pouquinho mais difícil de entrar, mas depois é muito fácil de trabalhar. Ao contrário de abordagens daquilo que hoje em dia se define por medicina tradicional chinesa, onde a aproximação inicial é relativamente fácil, mas depois na prática clínica há uma grande queixa. Há muitos colegas que dizem que depois, a nível clínico, que se é disso um pouco perdidos. A grande vantagem da abordagem clássica da medicina chinesa, ou da medicina do leste asiático, é exatamente essa. É que consegue-nos facultar de pequenos detalhes que têm uma relevância clínica muito grande, pequenos pormenores que depois, a nível prático, vão fazer toda a diferença e vão-nos simplificar muito a vida. Coisas tão simples como aspectos que alguns colegas já estão a par, por exemplo, da língua, mas a perspectiva de medicina clássica tem alguns dados que são engraçados, onde se compara as características da língua a várias plantas, ou a várias famílias de formas. E um exemplo clássico é, por exemplo, a língua panciá, que tem uns laivos de saliva, tipo duas autostradas de saliva na lateral do corpo, que nos vão dar indicações associadas a outros sinais de sintomas, para que formem que a abordagem terabéutica é que deve ser prescrita. Parece fantástico e um admirável mundo novo a ser explorado, portanto. Sim, é um admirável mundo novo, pelo menos cá em Portugal. Sim, sim, cá em Portugal, cá em Portugal, um admirável mundo novo antigo, isto está a ser explorado, portanto. Mas mesmo noutros países da Europa já não é tão novo quanto isso. Países como Inglaterra, Alemanha, Holanda, já há felizmente uma série de escolas e de associações que, com esta vertente, eu ainda estou a terminar um mestrado na Universidade de Westminster, em Londres, onde o tema da mestrada é exatamente esse. Como é que se trabalha com as formas, como é que se pode modificar as formas, como é que se pode personalizar a terapêutica. E é esse o objetivo, é conseguirmos estar a trazer esse conhecimento, essa técnica cá para Portugal. E acho que este é um excelente ponto de partida e, pela minha parte, lá estarei para fazer todas estas descobertas. Muito obrigada. Acho que é realmente bastante interessante, não vai ser a última vez que falámos, vai ser acho que a primeira vez de muitas. E tenho a certeza de que muitos colegas vão aproveitar e vão começar a explorar este mundo novo e antigo, novo para nós, mas já bastante antigo e concreto, da fitoterapia e também dos granulados. Muito obrigada. Obrigado e espero que até breve. Até breve.